E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo e lembrar vocês de se inscrever no nosso canal. E também agradecer àqueles que já se inscreveram. Nós estamos colocando vídeos novos toda semana. Então vamos ver a resolução de mais um problema da Olimpíada Brasileira. Olá pessoal, no problema ele fala o seguinte, que ele quer saber qual o algarismo das dezenas desta soma. Temos um 7, 2, 3, 4 e por aí vai. Até 76, 7, 7, 7. Vamos ter um monte de 7, tá? Mas no final das contas nós vamos ter mais ou menos essa conta. 7 mais 77 mais esse montão de 7 mais 77. O que é que vai acontecer? Que nós vamos ter o algarismo das unidades e também o das dezenas. É claro que esse resultado vai dar um número enorme. Isso aqui vai dar um número bem grande. Mas o algarismo das dezenas e das unidades só vai depender exatamente dessas duas posições. Da unidade e também da dezena. Então olha, aqui no primeiro nós vamos ter o 7. Vamos colocar aqui. E de resto nós vamos ter vários 77. Nós queremos saber quantos. Quanto e 77 nós temos nessa posição. E nós temos, ó, 77, 7. Só que subtraindo esse nós vamos ter 76 posição 7, 7. Então novamente, por que a gente está preocupado só com essa posição 7, 7? Porque quando a gente somar tudo isso, no final das contas, o algarismo da dezena vai depender exatamente dele. Dele e também dessa soma aqui. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos somar todas essas parcelas mais o 7. E quanto é isso? Vai ser o 7 mais 77 vezes 76. Quando a gente fizer isso, nós vamos encontrar exatamente este número com a dezena e aqui a unidade. Então vamos fazer logo essa conta. 77 vezes 76. Então nós vamos ter esse valor. 58, 52 mais 7. No caso adicionando mais 7, vamos ter 9, 5, 8, 5. Então o número vai ser 5.859. E o que a gente quer saber é exatamente o algarismo das dezenas. Que vai ser exatamente 5. Tá? Então olha, apesar desse número ser imensamente grande, ele vai ser um número enorme, mas o algarismo das dezenas é exatamente determinado por essa soma. Então nós vamos ter aqui um 5. Tá bom? Então essa é a resposta e a gente se vê nas próximas. Então pessoal, essa foi a resolução de mais um programa da Olimpíada Brasileira. E nós queremos saber o que você está achando. Então vá lá nos comentários, coloque suas opiniões, suas ideias. Se quiser, coloque suas críticas também. Também queria agradecer a cada um de vocês pela audiência. E a gente se vê nas próximas questões. Até mais.